Bom galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vai ter um vídeo muito legal, que eu vou mostrar com vocês algumas opções de looks para o dia dos namorados. Eu vou gravar um vídeo lá no Instagram, que eu vou mostrar aqui, talvez não seja 100% que eu vou postar lá. Então vai lá e olha o vídeo, que provavelmente já saiu. Então eu vou montar alguns looks com vocês, porque eu não sei qual roupa eu vou usar no dia dos namorados. A gente vai sair para um restaurante chique, então eu preciso ir bem bonita, né? Então eu vou mostrar para vocês as opções. Gente, e pior, que eu não comprei nada. Eu vou usar aqui o que eu montar que vier na minha cabeça. Eu estou com algumas ideias e a maioria delas usa essa blusinha aqui, ó. Essa daqui, que é da Shein. Ela é pretinha com golinha alta, sabe, ó. Aí ela é de manga comprida, enfim. Já vou até separar ela aqui, porque ela está na maioria dos meus looks. E aí, tem também... Tem essa, que é igualzinha, mas é um cropped. Porque essa daí, ela é inteirinha, sabe? Tem essa, que eu usaria com a saia. Ela é branquinha, sabe? Mas ela não é muito chique, não, gente. Eu vou provar para vocês. Não é nem um pouco chique. E tem também essa daqui. São essas as opções, porque vai estar bem frio. Essa daqui, que é igual a outra, só que ela tem uma abertura aqui, sabe? Tá vendo, ó. Fica abertinho aqui. Tá. Então, essas são as opções que eu montei na minha cabeça de look, né. Aí, eu pretendo usar a saia. Eu queria ter uma meia calça, mas eu não tive tempo de comprar. E a outra calça que eu quero, tá em algum lugar. Porque eu precisava fazer a barra dela. Aí, gente, tem algumas opções de bota. Só preciso achar. Tem uma bota minha, que ela é bem bonita. Que eu fui na exposição com ela. É até o joelho, sabe? Essa botinha aqui é bem bonita também. E aí, eu preciso achar a minha botona. Que eu não sei onde está. Tem essa aqui também, gente, que ela é bonita, mas ela é metálica. Tá vendo? Ela tem um salto. Ela é bem bonita. Mas se ela não tivesse essa cor, tipo, metálica, assim, seria mais bonita ainda. Olha, gente. Essa é a calça. Ela é toda de couro, sabe? Couro não. Parece, né? Aí, a bota é essa daqui. Ela é bem bonita, só que tá sem a sola, gente. Socorro. Eu tô roa, pobre! Ai, que pobreza. Que gambiarra. Mas eu queria tanto usar ela. Vamos ver. Quero que vocês escolham o look pra mim. Aí, tem a blusinha lá. Tem essa outra. Hum, deixa eu separar. Eu vou usar essa calça. A saia. As partes de baixo estão aqui. As partes de cima estão aqui. Não consigo dobrar com uma mão, gente. Desculpa. Aí, as partes de cima e as botas. Agora vamos experimentar, né? Primeiro look. Não sei se gostei. É. É, bonitinho. O que vocês acham? Será que eu coloco no vídeo? Porque no vídeo eu tava querendo colocar, tipo, três opções. É, três opções. Será que ela tá bem larga? Olha isso. Tá muito larga. Olha. Tá vendo? Ela tá muito larga. Tem que fazer a barra se eu for usar ela. É, gente. Não sei. Bom. Aí, o que que acontece? Teria a opção de usar ela no crópede ou na blusinha que é, tipo, inteira, sabe? É o mesmo jeito. Muda um pouquinho de tecido. É o meu jeito. Só que essa daqui é crópede, sabe? Essa daqui não é. Ela é inteira. Tá vendo? Vamos ver no espelho. Olha, gente. Ficou bonito, mas ela tá bem larga. Ficou bonitinho. Mas não sei. Eu vou colocar a grandona pra ver como que fica. Porque eu vou ter que escolher entre uma das duas. Olha, gente. A opção com a blusinha inteira. Fica quase igual, né? Não sei. Eu acho que como eu já vou colocar essa blusinha pra uma das opções, talvez eu use essa pro vídeo. Porque essa daqui eu tava pensando em usar com a saia. Essa daqui, ó. Usar ela com a saia vai ficar parecendo tipo um vestidinho, sabe? E aí, assim, colocar a bota grandona. Ia ficar bem bonito. E aí, como eu já vou usar essa blusa, talvez eu coloque aquela no vídeo. Mas vamos ver como ficou no espelho. Olha, gente, no espelho. É, realmente. Eu acho que com essa blusa aqui fica mais bonito. Eu acho, né? Não sei. Tá, gente. Não sei como que eu vou fazer pro vídeo. Mas eu acho que eu gostei mais dessa opção. Sem ser cropped. Eu gostei bastante. Dá até pra usar com salto, com tênis branco. Gostei. Bom, vamos ver. Vocês que vão decidir, o look mais bonito eu vou. Agora eu vou experimentar essa blusinha, como eu já usei todas as opções que eu queria com essa calça, eu vou usar essa blusinha aqui com a saia. Tá, gente? Olha. Ai, eu gostei. Sim. Acho que é a opção que eu mais gostei. Não sei. É que eu tava com tanta expectativa pra esse look. Aí eu vou usar ele com essa bota. Eu já vou colocar a bota. Pera aí. O único problema desse look é a saia. Porque você anda, ela sobe. Entendeu? Tipo, esse é o único problema. Mas eu gostei. Bonito também. Os dois são bonitos, né? Agora eu vou colocar a bota pra ver como que fica. Olha, gente. Que a bota fica assim. Não sei. Às vezes fica muito um look expô, sabe? Fica muito um lookzinho inverno, assim. Mais agro. Mas é bonito também. Não sei. O que vocês acham? Não sei, gente. Vamos ver. Agora eu vou provar essa saia com aquela blusinha branca. Mas não vai ser com essa bota. Bom, vou deixar essa bota pra ver como que fica. Mas eu tava pensando em usar ela com o coturno. Ou com um tenizinho branco mesmo. Só não vai ficar muito chique, né? Gente, essa eu queria usar como um cropped. Na verdade, cropped não. Por dentro, sabe? Mas ela é tão pequenininha que não coube dentro. Ó, tá vendo? Não deu muito certo colocar lá pra dentro da saia. Mas com a bota ficou assim. Ah, e gente, teve outra opção também com outro body com a calça de couro. Que eu não coloquei. Então é bem provável que eu coloquei essa no vídeo. Não sei. No espelho ficou assim. Eu gostei bastante. Acho até que eu gostei mais assim do que com o preto, sabe? Porque dá uma quebrada no negócio de agro, sabe? Eu achei mais bonito, eu acho. Mas aí eu pretendo colocar com o coturno, se eu for com esse. Ou com o tênis branco. Era bom ter uma meia calça. Mas eu não tenho. Não tenho o que fazer. Achei essa bota aqui, mas pra festa junina, sabe? Talvez iria assim pra festa junina. E aí, gente, eu tenho também essa blusinha. Que ela é bem bonitinha, sabe? É uma jaqueta. E aí ela fica bem bonita com os looks. Dava pra dar uma combinada, assim. Vamos pra ele, gente. Temos várias opções aqui. Não sei qual que eu vou escolher. E aí eu também não sei se vou com o cabelo solto, com o cabelo preso. O dia asombrado a gente vai comemorar no domingo. Porque aí na segunda eu fico muito corrido e tal. O jogo trabalha. Aí a gente decidiu no domingo mesmo. E aí é isso, gente. Gente, foi esse um vídeo. Um vídeo bem rapidinho. Só tentando mostrar pra vocês. E o vídeo eu vou postar lá no Instagram. Tá bom? Então, corre lá. Eu mostrei todos os looks aqui pra vocês. Quase todos, praticamente. Se vocês tiveram uma noção. Então, corre lá no Instagram. E coloca qual look você mais gostou. E é isso, gente. Deixa muito like nesse vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sim pra receber as notificações. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.